Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar resolvendo a prova 1 de microeconomia. A gente parou no exercício 5. Eu acho que os vídeos têm ficado um pouquinho longos, até peço desculpas por isso. Eu acreditei que fosse ser um pouco mais breve, tanto que eu estou aqui 10 horas gravando os vídeos. Mas eu acho importante manter o compromisso que eu fiz com vocês de gravar todos hoje. Acabou demorando um pouquinho mais alguns, mas vamos lá. Espero que isso esteja ajudando vocês, certo? Bom, então continuando aqui, eu vou fazer o exercício 5, começando pela parte ímpar. A diferença é basicamente o número de empresas em que o ímpar são 100 empresas e o par são 200 empresas. Então, eu vou colocar só essa observação, que são 100 empresas no ímpar. 100 empresas. Esse foi o exercício que eu não fiz porque eu não tive tempo, não tive nem tempo de começar ele. Eu saberia fazer, pelo menos no comecinho, eu não consegui fazer. Então, foi um dos exercícios que eu não consegui garantir os pontos. Mas tudo bem, vamos lá. Não é tão difícil assim, esse exercício? A questão é entender... Eu acho que o principal desse exercício é você já ter feito outros exercícios parecidos. Para Ampec, a gente estuda essa parte também. Então, se por acaso você já fez dois, três exercícios desse gênero, eu acho que fica um pouco mais tranquilo para você poder desenvolver. Por quê? Porque... Vamos colocar aqui, então, as duas coisas importantes. A quantidade demandada, que é 600 menos 150p, que é o nosso preço. A gente está falando de empresas, né? Ele fala que são empresas idênticas e a função de custo é dada por um custo total, que é 2 mais 2q², certo? Não, desculpa, 2q². 3q². Muito bem. Então, vamos lá. Na letra A, o exercício pede o preço de equilíbrio, a quantidade produzida e o lucro de cada empresa no curto prazo. Então, aqui, claro, eu não vou entrar na teoria, né? Porque o professor já entrou muito bem nessa teoria. É algo que é certo um levo tempo para explicar. Ele explicou para a gente através também de gráficos. Aqui eu vou ser um pouco mais objetivo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Se a gente tem um custo total, a gente pode inferir o custo marginal. De que forma? Fazendo a derivada do custo total em relação à quantidade. Então, o custo marginal é a derivada, a derivada parcial do custo total em relação à quantidade. Tá? Então, o nosso custo marginal vai ser a derivada de 2 mais 2q, dado. Vou colocar aqui a derivada. E nada mais é do que a derivada de 2 é 0. A derivada aqui de 2q vai ficar 4q. Certo? Deixa eu conferir se é isso mesmo. Não, desculpa. Não é 2q quadrado, não. É só 2q quadrado, né? Tô vendo aqui que eu tô lembrando que não deu 2q. É só 2q, tá? Desculpa, pessoal. Tá chegando e começando a ficar mais lembulosos. Mas é isso. Então, o nosso custo marginal é de 2q. Legal. Então, vamos ver aqui o que o exercício tá pedindo. Primeiro, no equilíbrio. Então, no equilíbrio, a gente sabe, né? Que lá da teoria, o custo marginal tem que ser igual aos preços. Então, no equilíbrio. No equilíbrio. No equilíbrio. O custo marginal tem que ser igual ao preço. Tá? Qual que é o nosso custo marginal? 2q. Qual que é o nosso preço? Bom, no caso, a gente não sabe, né? Então, vamos colocar aqui p. Tá? Ou seja, a nossa quantidade vai ser p sobre 2. O exercício, o par e o ímpar, na verdade, são muito parecidos, né? Inclusive, a letra A. Porque a única coisa que vai mudar vai ser o número de empresas, que a gente só vai ver lá no final. Tá? Então, bom, eu vou fazer a mesma coisa no par, que eu acho que é importante. Às vezes o pessoal pula, né? O vídeo pra gerar toda parte dele. Mas é bem semelhante, tá? Muito bem, então. E aqui, o que a gente pode falar? A gente pode falar que a quantidade ofertada, né? Que as empresas vão ofertar. A quantidade ofertada, tá? Tô colocando um O aqui, pra poder ficar claro. A gente sabe que vai ser o número de empresas vezes a quantidade que cada empresa vai ofertar, tá? Ou seja, se a gente tem que a quantidade vale p, Então, a nossa quantidade ofertada vai ser o número de empresas vezes o que é substituído, né? P sobre 2. Tá? Só conferir se é isso mesmo. É isso aí. Beleza. E aí, né? No equilíbrio, a gente sabe que as quantidades... No equilíbrio, a gente sabe que as quantidades ofertadas e demandadas têm que ser iguais, né? Então, a quantidade ofertada tem que ser igual à quantidade demandada. A gente já não tem a quantidade demandada aqui, ó. Então, agora é só igualar com a quantidade ofertada. Tá? Então, vou apagar aqui. Oh, meu Deus. Não é pra ter pagado esse custo total. Então, 2 mais p quadrado. Ou seja, a quantidade ofertada, que é n vezes p sobre 2, tem que ser igual à quantidade demandada. Que é 600 menos 150p. Tá? E aí, no NAMPEC, o professor sempre falava assim, enquanto chegava nessa igualdade, verifica se você tem só preço ou só quantidade. Poderia trabalhar também com quantidade, mas não é tão comum. É mais comum trabalhar com preço. Então, preço e preço. Não tem quantidade. Então, tá certo. Então, tá certo. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, a gente pode multiplicar, pode passar esse 2 multiplicando, né? Vai ficar n vezes p, igual a 2 vezes 6, 12, menos 2 vezes 150, 300. E pode passar esse n dividindo. Desculpa. Na verdade, a gente pode passar o 300p pro outro lado e aí isolar. Ou seja, vai ficar n vezes p, mais 300p, igual a 1.200. E aí, a gente tem, a gente pode isolar o p. Então, o p vai ficar n, mais 300, igual a 1.200. E agora a gente pode passar multiplicando pro outro lado esse n, mais 300, pra poder ter o preço. Então, o preço vai ficar n, mais 200, sobre n, mais 300, tá? Inclusive, foi o que o professor fez no comecinho aqui, antes de entrar propriamente no ímpar e no par. Então, aqui, como a gente tá falando do ímpar, né? Então, com n valendo 100, substituindo, vai ficar p, igual a 1.200, sobre 100, mais 400, desculpa. Mais 300, né? Eu tô volando passos aqui. Ou seja, vai ficar 1.200, sobre 400. A gente pode cortar esses dois zeros, né? 12 dividido por 4, 3. Certo? Isso aí. Legal. Então, a gente já consegue descobrir a quantidade que a gente, que cada empresa vai... Na verdade, a quantidade que cada empresa vai ofertar, né? Que a quantidade, a gente sabe que é... A gente tinha visto lá que era... P sobre 2, né? P sobre 2. Substituindo aqui, né? Vai dar 3 sobre 2, que é 1,5. Tá? Isso aqui é o que cada empresa vai ofertar. 1,5. E aí, pra ver, no total, né? Quanto que todas as empresas vão ofertar no mercado, a gente pega a quantidade ofertada. Porque a quantidade ofertada era aquela nossa fórmula, que era a NP. Ou seja, a gente tem 100 empresas com preço de 1,5 cada uma. Ou seja, a nossa quantidade ofertada vai ser 150. Certo? Bom, então a gente também precisa calcular. A gente calculou o preço do equilíbrio, a quantidade produzida. E agora a gente tem que ver o lucro de cada empresa. Que é o nosso pi. Vou escrever aqui em cima. Na verdade, eu vou apagar tudo, tá? E aí eu já faço do lucro também. Que é, teoricamente, rapidinho. O lucro, a gente precisa lembrar do que ele é composto, né? Então, se eu escrever aqui. Lucro. Ele é o nosso pi. Que ele é composto pelo... pelo custo, né? Na verdade, por quanto que a gente vende, né? Então, quanto que a gente vai vender? Vai ser aquele nosso... preço vezes a quantidade menos o nosso custo total. Então, quanto a gente vende menos o quanto a gente gastou para produzir aquele material. Tá? Ou seja, o pi vai ser o preço que a gente já sabe quanto que é. Que é... Desculpa, deixa eu só voltar aqui. O preço é 3. Cada um vai produzir 1,5. O custo total. Só a gente substituir, né? 2 mais... O que é... 1,5 elevado ao quadrado. Tá? E agora é só fazer as continhas, né? Então, o nosso pi vai dar... 3 vezes 1,5 vai dar 4,5. E aqui, a gente vai ter 1,5 elevado ao quadrado. Deixa eu só pegar a calculadora aqui para fazer na hora. 1,5 elevado ao quadrado ao quadrado. 2,25. A gente também tem o menos 2 aqui, então, menos 2, mais... 2,25. Então, o nosso pi vai dar... O nosso pi vai dar... Deixa eu só ver se está certo mesmo, pessoal. Se é isso mesmo? 3,5 menos... Ah, desculpa. Olha só. Aqui o menos... Vamos ver se tem alguma coisa errada aqui que não pode ser mais. O menos... Olha só. Interessante isso, hein? O menos é em tudo, né? É em todo o custo total. Não é só nesse 2. É em todo o custo total. Então, aqui teria que ter até um colchete. Uma chave, né? Colchete, na verdade, né? Então, aqui é menos, tá? Então, fica menos com menos e menos com menos. Menos com mais e menos com mais. Menos, menos. Aí está certo. 4,5 menos 4,25. O lucro vai ser de 0,25. Certo? É, agora sim. Isso aí. Legal. Beleza. Calculamos tudo. Agora vamos para a letra B. Vou apagar aqui, tá? O professor, na resolução, ele até separou, né? Ele fez primeiro a letra A do ímpar, depois fez a letra A do par e aí fez o B junto. Aqui eu vou fazer separado. É uma questão de repetição e fixação, tá? Mas, bom, é a mesma coisa, né? O que o B está falando? Ele quer determina o preço, o número de empresas e a quantidade produzida no longo prazo, né? Quer dizer, no longo prazo, o que a gente tem? A gente tem que o lucro das empresas, a gente está falando que é zero, tá? Então, a gente vai zerar o lucro das empresas para poder fazer a quantidade de vendida vai ser igual ao custo, tá? Então, vamos lá. Mas continua, né? A quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. O custo marginal, né? Sempre vai ser igual ao preço, no equilíbrio, mercados competitivos e o lucro a gente vai fazer igual a zero. Legal. Então, né? Continua sempre aqui as mesmas coisas, tá? Aqui o preço vai continuar, vai continuar, desculpa, a quantidade demandada, né? A quantidade demandada vai continuar P sobre 2, é isso que a gente tinha feito, né? Isso. E a quantidade e esse preço aqui vai continuar o mesmo que a gente tinha feito antes, que era P igual a 1.200 sobre 1 mais 300, tá? Continua igual. Agora, vamos fazer o P igual a zero. O que que era o P? O lucro é o preço vezes a quantidade vendida menos o custo total. Agora, isso aqui vai ser igual, né? Porque vai ser igual a zero. Então, vou passar o custo total para o outro lado. Vai ficar o preço vezes a quantidade igual ao custo total. Então, o preço vezes a quantidade, custo total, a gente sabe que é essa fórmula, né? 2 mais Q quadrado. E o preço a gente pode substituir também, né? O preço... Não, a quantidade, né? A quantidade a gente pode substituir também. A gente sabe que é P sobre 2. Vai ficar P vezes P sobre 2 igual a 2 mais Q quadrado. E o Q também a gente pode substituir. É a mesma coisa. O Q é P sobre 2. P sobre 2 ao quadrado. Certo? Bom, então, continuando. A gente tem P vezes P. P quadrado sobre 2 igual a 2 mais P quadrado sobre 2. Sobre 4. Senão, ia zerar do outro lado, né? Sobre 4. A gente pode colocar esse P quadrado para o outro lado. Vai ficar P quadrado sobre 2 menos P quadrado sobre 4 igual a 2. A gente pode isolar. A gente pode multiplicar tudo por 4. E a gente já some com todas essas divisões, né? Multiplicando tudo por 4, vai ficar 4 aqui. Dividir por 2 vai dar 2. 2 P quadrado menos... 4 aqui vai acordar com 4 de baixo. Vai ficar só P quadrado. E 4 vezes 2, 8. Tá? 2 P quadrado menos P quadrado dá P quadrado. Igual a 8. Ou seja, o P vai ser a raiz de 8. Que a gente poderia também escrever como 2 raiz de 2, né? Porque o 8 é 2 vezes 4. Então a raiz de 4 é 2. Então fica só a raiz de 2, tá? Acho que o professor deixou só a raiz de 8. Ele colocou quanto vale a raiz de 8, né? 2 por 83. É, poderia fazer na calculadora também. Não teria problema. Tá? E aí a gente vai achar, então, quanto que a gente vai produzir agora. Vou apagar aqui. Quanto a gente vai produzir no longo prazo. Então, a quantidade, a gente já sabe que é o preço sobre 2. O preço a gente já sabe que é... Eu vou colocar o número que o professor colocou aqui, que eu acho que fica mais fácil ou não. Não, até que não. Por que que eu... Deixa eu tirar aqui, ó. Se eu colocar, ó, 2 raiz de 2, que era o nosso preço, sobre 2. A gente já corta o 2 aqui, ó. Já com raiz de 2. Eu vou só... A raiz de 2 é 1,41. 1,41. Que é exatamente o que deu aqui também. Isso aí, tá? Alguns pequenos passos que, às vezes, a gente ganha um pouquinho de agilidade, tá? Muito bem. Então a gente já sabe a quantidade. Agora vamos achar a quantidade que vai ser demandada, né? Vamos substituir aqui o preço também, né? A quantidade demandada, então, vai ser... Quantidade ofertada, na verdade, né? O que a gente vai ofertar, de fato. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, pessoal. Só um minutinho. Quantidade. Quantidade. Número de empresas. É, na verdade, número de empresas. A gente pode achar agora. Qual a quantidade? A gente pode achar o número de empresas. Que a gente tinha aquela fórmula, né? O P igual a 1.200. Sobre N mais 300. A gente já sabe quanto vale o P. O que é... O que é ali, né? Dois raiz de dois. Dois raiz de dois. O que é igual a 1.200 sobre N mais 300. Beleza. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar esse 2 com esse 12. Vai ficar 6. E passar esse N mais 300, multiplicando ali. Vai ficar raiz de 2. raiz de 2 vezes N mais 300 vezes raiz de 2, igual a 600. Não é? Ficou um pouco feio aqui. Agora seria bom trabalhar sem a raiz, né? Bom, tudo bem. Eu vou colocar sem a raiz, né? 1,41. Então, 1,41 N mais... Aí o 300 vezes 1.41. Só conferir se tá certo mesmo, pessoal. Ah, eu tô colocando a quantidade aqui, né? Olha, dois raiz de dois, tá certo. Não, tá certo. 1,41. Que vai dar 423. 423 igual a 600. Então, 1,41 N. Vamos passar o 423 pro outro lado. Vai ficar 600 menos 423. Que é 177. E agora passar o 1,41 dividindo, ó. 1,77 dividido por 1,41. 1,41 que é... 125. Aproximadamente 125. Tá? E aí deixa eu só conferir aqui. É isso aí, ó. É, o do professor deu 124. Mas é aproximado, né? Então, infelizmente, como os números não são exatos, fica difícil pra saber. Tá? Bom, a gente pode fazer também a quantidade demandada e ofertada. Igual ele comenta aqui, né? As quantidades produzidas. Bom, a quantidade demandada, a gente pode substituir. Então, vai ficar 600 menos 150 vezes o P. Que a gente já sabe, né? Que é 2 raiz de 2. Eu insisto nisso, mas... Bom, 600 menos 150 vezes 2, 300. E... Então, vamos fazer aqui, ó. Raiz de 2 vezes 300. 424. 424. Aproximadamente. Então, a quantidade demandada vai ser... 600 menos 424. Que é 176. É, o do professor deu 175. Infelizmente, 176. Meu problema é a minha... Esse raiz de 2 aqui. Porque ele tirou, né? Bom, mas é... Pelo menos eu estou dando aproximada, né? O que importa é isso. Mas o raciocínio é esse, tá, pessoal? Bom, legal. Então, agora a gente pode também encontrar a quantidade ofertada, né? Que a quantidade ofertada vai ser... É... Quantidade ofertada... Só um minutinho. Só ver se está certo mesmo. Quantidade ofertada... Vai ser o número de empresas vezes... A... A quantidade, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Quantidade ofertada. Então, a quantidade ofertada vai ser... Número de empresa vezes a quantidade que ela não produziu. Né? Então, a quantidade ofertada vai ser... Número de empresa a gente já sabe o que é. 125. Vezes a quantidade que era... Agora eu me perdi aqui. Era a raiz de 2, né? É... Aproximadamente 141. Então, a quantidade ofertada vai ser 125. 125 vezes 1.41. 1,76. O do professor deu... É... 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 A quantidade ofertada e demandada vai ser igual, né? Na verdade. Porque está em equilíbrio. Desculpa. Bom, mas pelo menos a gente viu que está certo, né? 1,76. Verdade, ó. Por isso que eu estava questionando aqui se estava certo. Mas é isso mesmo, tá? Quantidade demandada e quantidade ofertada vai ser igual. Porque o mercado está em equilíbrio. A longo prazo. E é isso. Beleza, pessoal? Então, vamos passar agora para o... Para o par. Tá bom? Não sei se ficou um pouquinho confuso essa parte de... As quantidades ofertadas e demandadas. Mas é porque... Às vezes confunde um pouco, né? Essa parte de... É... O que que é demandado, o que que é ofertado. Vamos ver se agora no par a gente facilita um pouco. No par, a única diferença é que em vez de 100 a gente tem 200. Mas vamos fazer tudo de novo. Então, a letra A. Ele pede o preço de equilíbrio, a quantidade produzida e o lucro de cada empresa. Vamos começar aqui pelo... Preço de equilíbrio, né? A gente já tem aqui a quantidade demandada e o custo total. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que o... O custo marginal... Ele é igual ao preço. Mas a gente também sabe que o custo marginal... Ele é a derivada do custo total. Em relação... A... A quantidade. Pronto. Então, derivando aqui, né? Vai dar zero. 2 vai dar zero. E o Q quadrado vai dar 2Q. 2Q igual a P. Ou seja... Nossa quantidade vai ser P sobre 2. Tá? Então, agora, no equilíbrio, a gente sabe que essa vai ser a quantidade produzida. A gente também sabe que a quantidade ofertada é o número de empresas vezes a quantidade que cada uma produz. É a quantidade total ofertada no mercado. Então, a gente sabe que a quantidade ofertada é de Q é P sobre 2. Então, pode falar que é N vezes P sobre 2. É a quantidade ofertada no mercado. Legal. O que a gente faz com isso? A gente fala que como o mercado está em equilíbrio também, a gente tem a quantidade ofertada igual a quantidade demandada. demandada igual a quantidade ofertada. Ou seja, 600 igual a menos 150 P igual a N vezes P sobre 2. Só tem preço aqui, né? Não tem quantidade. Então, está no caminho correto. A gente pode multiplicar todo mundo por 2. Parecimento com esse 2 aqui embaixo. Então, vai ficar 1.200 menos 300 P igual a N vezes P. A gente pode passar o 300 P para o outro lado. Vai ficar 1.200 igual a N vezes P mais 300 P. A gente pode colocar o P em evidência. Então, 1.200 vai ser igual ao P que multiplica o N mais o 300. A gente pode pegar esse N mais 300 e jogar para baixo. Deixa eu ficar com o preço. Vai ser igual a 1.200 sobre N mais 300. Beleza. Mesma coisa do ímpar, né? Muito bem. Então, vamos agora calcular quanto que é esse preço. Vamos jogar esses 200 aqui. Então, o N igual a 200. O preço vai ser 1.200 sobre 200 mais 300. Então, vai ficar 1.200 sobre 500. Corta aqui, corta. Então, o preço vai ser 2 dividido por 5, 2,4. 2,4. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. 2,4. Isso aí. Tudo bem? Dúvidas? Não? O que mudou foi aqui, né? No preço ofertado. Claro que ia mudar porque tem mais empresas, né? Tem uma quantidade diferente, na verdade, de empresas. Se tivesse mais ou menos do que 100, o preço ia alterar. Na verdade, é interessante a gente notar, né? Que esse preço aqui, ele deu menor, né? Do que o primeiro. Que o do ímpar deu 3. Esse aqui do 2,4. Por quê? Porque tem mais empresas, né? Então, com mais empresas, a competitividade entre as empresas vai ser maior. Então, elas tendem a ofertar um menor preço. Isso aí é uma teoria, tá, pessoal? Então, não vou entrar em detalhes, porque o professor domina muito mais isso do que eu. Bom, mas a gente tem um preço. Então, agora vamos achar o quê? A quantidade, né? A gente já viu que a quantidade é P sobre 2. A gente já sabe quanto que é o P. 2,4. Então, 2,4 dividido por 2. A quantidade que cada empresa vai ofertar nesse mercado é 1,2. Muito bem. Então, com isso, a gente pode achar... A gente pode achar quanto que as empresas vão ofertar no mercado. Quanto que vai ser ofertada nesse mercado, né? A quantidade ofertada no mercado vai ser o N, Z, 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 Z. Que é a quantidade de empresas, 200. Pesas o preço. Que é 2,4. Que é 200 mesmo. 4,3. 480. Certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Desculpa. Às vezes a gente confunde também. Foi o que eu falei no começo. A gente vai direto e confunde o que é o quê. Mas a quantidade ofertada por cada empresa é o quanto que cada empresa oferta. Então, a quantidade ofertada por uma empresa vezes o número de empresas. A quantidade que cada empresa oferta. N vezes Q, não P. 200 vezes 1,2. Que aí sim vai dar 1,2 vezes 200. Então, essa aqui é a quantidade que vai ser ofertada no mercado. Agora sim, né? 240. Isso aí. Muito bem. Então, agora a gente pode calcular o lucro. Lembrando que o lucro... Lembrando que o lucro... Deixa eu só escrever aqui. Lucro. Então, lembrando que o lucro vai ser o P, que é quanto que a gente vendeu. Então, o preço vezes a quantidade, menos o custo total. Vai ser o nosso lucro. Então, quanto que vendeu, menos o custo que foi para produzir aquilo. Então, o nosso lucro vai ser... Quanto que é o preço? 2,4. Quanto que é a quantidade? 1,2. E o custo total? 2 mais... O Q, que é 1,2 ao quadrado. Então, o nosso P vai ser... 2,88, né? Deixa eu só fazer aqui o calculador também. 2,4 vezes 1,2. 2,88 menos 1,2 ao quadrado. Mais 2. 2,44. Então, 3, né? 3,44. E vai ter um lucro negativo. Esse aqui vai ser igual a 0,56. Interessante que a quantidade ofertada não pode ser negativa, né? E o preço também não. Se não me engano, o preço não pode ser negativo. Mas o lucro pode ser negativo. Tá? Então, é isso. Calculamos a letra A. Agora vamos para a letra B. Paga tudo, tá? Igual eu falei, né? Em outro vídeo. Eu adoro dar aula. É o que eu quero fazer para a minha vida inteira. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Só não me importo de estar aqui. Quase 11 horas da noite. Mas não tem problema, não. A gente está feliz fazendo o que gosta. Está tudo bem. Então, a letra B, ele pede. O preço, o número de empresas, a quantidade produzida, só que no longo prazo. Tá? Longo prazo, o que a gente tem? A gente continua com a quantidade demandada. Deixa eu só acompanhar aqui. Quantidade demandada, né? Igual a quantidade ofertada. Que a gente vai continuar tendo, né? Aquele nosso T igual a 1.200. Sobre... É 300 mais N. 300 mais N. No caso, não vai alterar, né? A gente continua tendo o nosso custo marginal igual ao preço. Que, no caso, vai ser aquele nosso Q igual a P sobre 2. E o que vai alterar aqui é o lucro. Que o lucro vai ser zero. Tá? Muito bem. O lucro igual a zero, a gente precisa recalcular, então, esse lucro, né? Então, a gente sabe que o lucro, ele é preço vezes quantidade menos o custo total. E agora vai ser igual a zero. Ou seja, o preço vezes quantidade é igual ao custo total. Né? Custo total... Vamos escrever aqui direto. O preço a gente sabe que é... P? Bom, P, né? Quantidade que a gente sabe que é P sobre 2. E o custo total é 2 mais Q. Que o Q é P sobre 2. Só que tudo ao quadrado. Certo. Ou seja, aqui a gente tem P ao quadrado sobre 2 igual a 2 mais P ao quadrado sobre 4. Legal. Passar esse P ao quadrado para o outro lado. Então, vai ficar P ao quadrado sobre 2 menos P ao quadrado sobre 4 igual a 2. Pode multiplicar todo mundo por 4. Vai ficar 2P ao quadrado menos P ao quadrado igual a 8. Então, 2P ao quadrado menos P ao quadrado. Isso é P ao quadrado igual a 8. E a gente pode tirar a raiz disso, né? Vai ficar a raiz de 8. Eu vou fazer a raiz de 8 aqui, porque no outro a gente acabou se confundindo um pouquinho. 2,83. 2,83. Fica mais fácil. Eu acompanhei um pouco mais o raciocínio do professor. 2,83. Muito bem. Então, esse vai ser o novo preço que vai ser ofertado no longo prazo. Anotem até que ele é um pouco maior, né? Interessante, né? Vamos lá. Então, a gente tem um novo preço. A gente precisa calcular, então, essa nova quantidade que vai ser ofertada por cada empresa. A gente sabe que o preço agora é 2,83 dividido por 2, que dá 1,41. Então, essa é a nova quantidade ofertada. Muito bem. Então, a gente precisa calcular agora também quantas empresas que vão ter nesse novo mercado a longo prazo. Então, a gente tem aquela fórmula do preço, que é o preço igual a 1.200 sobre N mais 300. Eu falei que não ia alterar no começo, mas vai sim, né? Vou apagar aqui. Bom, substituindo o preço por o que a gente tinha, né? Que era 2,83. Vai ficar 2,83. A gente pode passar esse N mais 300 multiplicando. N mais 300. Isso aqui vai ser igual a 1.200. A gente pode fazer um chuveirinho aqui, né? 2,83 vezes N. Mais. Vou te multiplicar já. 2,83 vezes 300. Que vai dar 8,49. 8,49. Igual a 1.200. Passando 8,49 para o outro lado. 2,83. 3,83 vezes N igual a 1.200 menos 8,49. 3,51. 3,51. Então, o nosso N vai ficar 3,51 dividido por 2,83. Aqui, dividido por 2,83. É 124, aproximadamente. 124. Legal. A gente tem aí, aproximadamente, 124. Diminuiu bastante o número de empresas. Certo? Muito bem. Então, agora a gente pode encontrar a quantidade que vai ser ofertada nesse mercado, né? Bate no momento que a gente já tem a quantidade de empresas. Então, a quantidade ofertada no mercado vai ser aquele nosso número de empresas vezes a quantidade que é ofertada. A gente tem 124 vezes o quê? que é 1,41. 1,41. Ou seja, o nosso fio ofertado vai ser 124 vezes 1,41. Que é 1,75, né? Aproximadamente. Isso aí. Tá? Eu fiz no outro também a quantidade demandada. A gente pode até fazer aqui rapidinho. Porque é interessante fazer pra ver se tá certo, né? Porque se por acaso bater o resultado, é um forte indício que pode estar certo. Então, a quantidade demandada vai ser 600 menos 150 vezes o P. Quanto que era o P? Deixa eu perder aqui. O P é 2,83. 2,83. Então, 150 vezes 2,83. 4. Então, o Q vai dar 600 menos 4,2... 4,5, né? Vai ficar um pouco quebrado. 4,2,4.5. Desculpa. 600 menos 4,2,4.5. Então, a quantidade demandada vai dar aproximadamente 1,75. Perfeito. Bateu. Quantidade demandada igual a quantidade ofertada. Tá ótimo. Certo? E aqui a gente termina o nosso exercício número 5. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu tô vendo aqui que tá sombra. Peço desculpas por isso, tá, pessoal? É porque, infelizmente, a luz que eu coloquei aqui, se colocar mais pra baixo, ela vai refletir aqui no quadro e aí fica ruim pra enxergar. E se eu... E também o que tem aqui em cima, né? Se tá prateleira, eu não consigo remover ela. Mas assim, né? Improviso o que a gente tem que fazer nessa quarentena. Espero que tenha... Esteja ajudando vocês. Tá bom? Bom, então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.